Sonha, amigo, conquista teu espaço O tempo é escasso, remenda os pedaços das decepções Sonha e vive, não há tempo pra tudo Pra erro há desculpas, de muitos perdões Há espaço pra sonhos de tanto sonhar Há verbos presentes, só basta usar o que tu pensares Procura agir, enfrenta, amigo, não fale fugir Se hoje fizeres o que sempre quiseste Não tens que pensar, ser apenas feliz A vida prossegue, não pode parar Ouve, amigo, que o coração diz Pra mais tarde somando viver Não te arrependas das coisas que deixaste de fazer Sonha e vive, não esqueça jamais A hora é agora Amanhã será tarde demais Sonha, amigo, sonha, amigo, sonha, amigo Sonha, amigo, sonha, amigo Isso nos dá radicalmente nossas atitudes, nosso modo de agir, nosso modo de pensar Temos que transformar Temos que transformar limitação em ousadia Sonha, no sonho Sonha, no sonho Não há tempo pra tudo, pra erro há desculpas de muitos perdois. Há espaço pra sonhos de pouco sonhar, há verbos presentes, só basta usar o que tu pensares. Procura agir, enfrenta amigo, não vale fugir, se hoje fizeres o que sempre quiseste, não tens que pensar, ser apenas feliz. A vida prossegue, não pode parar, ouve amigo que o coração diz, pra mais tarde somando viver. Não te arrependas das coisas que deixaste de fazer, sonhe e vive, não esqueça jamais, a hora é agora, amanhã será tarde demais. Sonhe amigo Sonhe amigo Sonhe amigo Sonhe amigo Sonhe amigo Sonhe amigo Amém.